Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a What's in the Box, o seu canal de brinquedos no YouTube. Hoje eu vou mostrar para vocês um brinquedo da Kinetic Sand, que é uma areia de modelar. É tipo uma massinha de modelar que tem a textura da areia. O bom dessa massinha é que ela não faz bagunça em casa. Eu vou mostrar aqui do lado da caixa, está dizendo que ela não seca, ela fica sempre limpa a mão, ela não gruda na mão, é fácil de limpar, é fácil de modelar e ela é hipoalergênica, ela não tem glúten, ela não tem caseína e todas aquelas proteínas que muitas crianças são alérgicas. Então eu vou mostrar para vocês bem aqui, essa é a caixa e eu vou mostrar para vocês o que vem dentro da caixa. A caixa vem com os quatro moldes e vamos ver como que é essa massinha, vamos lá. Vou abrir a caixa, aqui está, está vendo? Deixa eu ver se tem mais algum brinquedo aqui dentro. Ah, tem mais um pouquinho de massinha. Eu já tirei ela da sacolinha, ela vem na sacolinha, ela vem fechadinha, mas é porque eu resolvi tirar antes do vídeo, que estava meio que complicado para abrir ela, a massa, dentro do vídeo. Olha só que bonitinho, vem todas essas forminhas, vem um peixinho, está vendo? Vem uma tartaruguinha, vem um cavalo marinho e vem um castelo. Que bonitinho! E aqui é a massinha, olha só, vou mostrar para vocês. Muito boa de modelar, está vendo? Muito maleável, olha só, que delícia. Boa de modelar, você pode brincar, você pode fazer bolinha, você pode apertar com a mão, você pode fazer pegadinhas, olha. Parecendo uma pegadinha, está vendo? E olha só, vou mostrar para vocês, se cai no chão, olha, é fácil de limpar, porque tudo que você tem que fazer é isso daqui, está vendo? É bem facinho de limpar mesmo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês as forminhas. Vamos fazer primeiro o peixinho. Olha só o peixinho aqui. Está vendo? Saiu um, já vem ali, vou fazer outro, olha. O peixinho está bem aqui. Vamos lá, vamos lá. É fácil de tirar ele também, olha. Aqui, saiu na minha mão. Olha só como que fica bem feitinho. Dá para ver até as escamas do peixinho. Está vendo? Então vamos colocar o peixinho bem ali. Agora eu vou fazer uma tartaruguinha. Vamos lá? Então, primeiro coloca a massinha aqui embaixo. É uma massinha de areia, mas essa textura é tão gostosa de trabalhar, de modelar, que não só as crianças vão brincar, mas as mamães também, os papais, os titios, o vovô, vovó. É uma delícia, viu? Olha só como fica bem modeladinho a tartaruguinha. Vou colocar bem ali. Vamos fazer agora o cavalo marinho. Olha só que bonitinho. Vamos ver como é que fica. Você tira um pouquinho da areia, coloca aqui atrás e... Olha só para isso. Cavalo marinhozinho. Vamos ver como é que ficou? Vamos ver como é que ficou? Olha só para isso. Não está querendo sair. Saiu! Olha só que fofinho os detalhes desse cavalo marinho. Vou colocar aqui na minha coleção de bichinhos de areia. E vou fazer agora o castelo. Quem gosta de fazer castelo de areia quando vai na praia? Então, esse daqui a onda não vem para derrubar. Essa que é a diferença, porque você brinca com ele dentro de casa. No dia de chuva, você pode fazer castelo de areia. No dia frio. Sempre tem um... Dá para brincar sempre. Calma aí. Eu não coloquei areia o suficiente aqui no fundo. Então, vamos lá. Se você quiser fazer as torres bem... Com bastante ponta, você ou aperta bastante ou coloca assim. Está vendo? Eu já adiantei. Coloquei aqui. Vou colocar esse aqui de volta. It's ok, porque ela vai emendar. Então, vamos lá. Aperta, aperta. Aperta para ela juntar lá e grudar bem. Está vendo? E vamos ver se esse aqui vai sair bonitinho. Olha só, um castelinho de areia, gente. Muito bonitinho. Vou colocar bem aqui. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Ao invés de eu modelar alguma coisa com essa massinha, eu vou fazer pegadinhas. Olha quem que eu trouxe. Vamos lá? Vou mostrar para vocês. Eu juntei um monte de brinquedos. E eu vou fazer a pegadinha deles para vocês verem. Olha só. A gente adora inventar moda, né? Olha quem está aqui. O Chase. A gente vai fazer a pegadinha dele. Olha lá, que bonitinho. Olha quem está aqui. A doutora Brinquedo. Vem, doutora Brinquedo. Vamos ver a sua pegadinha. Olha só. Que fofura. Vou colocar ela sentadinha aqui. Agora eu vou colocar aqui o Zuma. Olha a pegadinha do Zuma. É diferente da do Chase, que o Chase está de botinho. O Zuma está descalço. Vamos trazer o Kung Fu Panda. O Panda, que luta Kung Fu. Olha aqui. A pegada dele. E essa daqui, mais uma pegadinha para vocês verem. Isso aqui eu achei interessante. Desse passarinhozinho. Ele canta, olha. Que bonitinho. Então, eu vou fazer ele. Vou desligar aqui. Vou fazer a pegadinha dele. Vou mover o Kung Fu Panda aqui para trás. Porque ele é muito... Ele está caindo aqui. Então, eu quero fazer uma pegadinha do passarinhozinho. Olha que fofinha. Aqui ficou a pegadinha dele. Então, eu vou tirar aqui os brinquedos só para mostrar para vocês. Olha as pegadinhas do Chase com a botinha. Ups, caiu. Do Chase, da doutora Brinquedo, do Zuma, do Panda e do Passarinho. Viu? Então, está bem, pessoal. Vou parando por aqui. Eu só queria mostrar para vocês esse brinquedo. O nome é Kinetic Sand. Olha aqui. Vou tirar ele para o lado. Essa daqui é a caixa. Kinetic Sand. Eu vou deixar uma foto dele no perfil do vídeo. Por favor, curtam os nossos vídeos. Curtam os nossos vídeos. Se inscrevam no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, deixe um comentário. E eu vou fazer um Minion de Play-Doh no nosso próximo vídeo. Então, fiquem ligados. Até a próxima. Tchau. Tchau.